E aí gente, pra quem não me conhece me chamo Jennifer Bárbara e hoje eu vou mostrar o meu dia pra vocês, o que eu vou fazer hoje Vai ser um vlogzinho daqueles, que eu sei que vocês amam um vlog né, eu também amo um vlog gente Mas não faço muito porque eu não tenho muito o que mostrar né Mas vamos ver e me acompanhar o que eu vou fazer nesse dia de hoje Nesse dia de hoje não né, que já tá assim de tarde, acho que já são umas duas horas mais ou menos Queria ter começado o vlog mais cedo, queria ter começado de manhã pra vocês já me acompanharem Gente, voltei né, tive que parar aqui porque hoje tá uma barulheira e tá difícil de gravar hoje viu Não gravei de manhã por causa do som que tava tendo aí e agora começou uma barulheira aqui Mas enfim, deu uma amenizada né, meu cabelo já tá até secando, coitado, nem finalizei ainda Se você não me segue nas minhas redes sociais, então ó, já curte, vai lá me seguir tá bom O meu Instagram é Jennifer Barbara Underline e o TikTok de Jennifer Barbara Underline Então cuida e vai lá me seguir tá bom e roda a vinheta E vou começar aqui né, finalizar o meu cabelo Tá seco já ó, secou todinho E até que não ficou tão alto como eu esperava que ele iria ficar né, eu imaginei que ele iria ficar bem mais alto Então eu vou aqui finalizar ele ó, vou molhar Gente, pra quem não me acompanha lá no Instagram né, eu cortei aqui a minha franjinha Eu tava com comichão de cortar o cabelo né, então pra dar uma amenizada nesse negócio de cortar o cabelo eu cortei a franjinha Gente, achei que ia demorar muito molhar todo o cabelo com esse borrifador né, porque ele secou totalmente Então eu taquei logo debaixo do chuveiro E agora eu vou aqui com o meu creme Vou separar aqui né, a parte de trás, como eu faço Só separa um pouquinho ó gente, não separa muito não E gente, hoje eu não vou fazer o dedo liso né, porque desde quando eu cortei meu cabelo eu comecei a fazer o dedo liso né Vou usar esse creminho aqui ó, que vocês já viram De transição E hoje eu vou só mesmo amassar ele pra me ver como é que fica ele sendo somente amassado né Porque desde quando eu cortei eu só faço o dedo liso, mentira Fiz uma vez amassado e ficou muito volumoso, eu não achei bonito, por isso que eu nunca mais fiz Então hoje eu vou testar né, ver como é que vai ficar Olha aí, vocês estão ouvindo o barulhinho ó Dizem que quando faz esse barulhinho é porque a finalização vai ficar boa Então ó, esse barulhinho de água é tão bom Vou tentando dar uma soltada aqui na raiz né, pra não ficar tão grudada Vou usar a gelatina né, pra dar uma durabilidade mais nesse cacho Porque eu não sei como que vai ser quando secar né Não sei como é que vai ser essa durabilidade dele E agora eu vou aqui almoçar né E esperar aqui esses cabelinhos secar todinho Vou deixar eles assim mesmo, por mais que me dê uma agonia né, esses cabelos no olho Mas eu quero ver como é que vai ficar a finalização Então eu não vou prender e nem colocar por trás da orelha E tô com um certo medinho gente, de dar ruim essa finalização Mas vamos ver né, a gente só sabe se é bom quando a gente testa Então é isso aí E assim ó, ficou meu cabelo sequinho Essa parte aqui ó, é a parte natural que eu cortei a minha franja mais curta Pra poder ver a parte dela naturalzinha Então essa parte aqui está toda natural Mas não ficou feio não gente né A finalização tava morrendo de medida merda Mas graças a Deus não deu E gente, eu não tô mostrando muita coisa aqui Porque eu edito meus vídeos pelo celular né Então eu tô editando o vídeo Vai tá aí mostrando pra vocês né, eu editando E eu edito pelo celular Então acaba que não tem como eu vir aparecer aqui Então desculpem gente por isso Mas tô tentando mostrar o máximo do que eu estou fazendo hoje Estamos aqui no shopping Com o Love né, ele chegou e já me trouxe aqui no shopping A gente quase todo dia estamos aqui no shopping né É difícil as vezes que a gente não vem né A gente vê eu só bato a perna E ele tá aqui envergonhado que ele fica com vergonha de gravar em público Eu também Acho que ele pode estar passando Esse é o Mickey tá com o celular aqui Todo mundo olhando pra mim Esse é o Mickey Não, gente eu também tenho vergonha Eu esperei ficar mais vago O shopping Pra mim poder gravar né Porque Quer descer aqui? Olha, já quer descer aqui Tô ali, ele vê que tem mais gente Claro Ai meu Deus do céu Eu esperei ficar menos gente pra mim poder gravar também Porque ainda tenho vergonha Gente, eu queria ir aqui ó Pegar o ursinho Mas só que ele não quer mais pegar o ursinho Ele só pegou três ursinhos pra mim Agora ele não quer mais passar Essa máquina tá roubando A gente derrubou que a máquina agora tá roubando Vai ter que eu tiro mais nada Mas tem que tentar hoje Tu conseguir Aí ó, tô só com o ursinho Que tá sem a namorada dele Todos os meus ursos tem pai Só um ursinho tem um pai Olha só a maquinha Ai gente, essa lojinha aqui é bem bonitinha Vai tentar, amor, pegar agora? Vamos Vai tentar pegar só um, gente Aí tu vê se pega esse azulzinho ali ó Que aí está fácil Vai amor, você consegue Só peço me ajudar se tá no coração Ai, tomara que dê certo Ai, pegou, pegou, pegou Ai, que raio Eu tô brabo Tá mole, né? Ai gente, tá molinho A mãozinha dele não pega antigamente Não era desse jeito não Agora, né amor? Não, não, não Não, não Mas eu acho que lá da frente A minha amiga pega o ursinho A Andresa, viu? Acho que aqueles Tu tentasse naqueles Ela pegou os quatro já Já vai passar com Sai dentro que eu tenho que pegar esse ursinho Pra que eu não consigo mais pegar a mão? Ai gente, aqui é a minha parte favorita A parte de chocolates Eu amava esse daqui ó Ah, nem tem O alpino Mas agora eu não gosto mais Eu gostava do verde Mas não tem também Mas também não gosto Agora Como Tu vai Tu vai levar? Sim, claro Eu quero Qual? Eu quero Hum, tem Cadê o lápis? Vou colocar o lápis Eu quero tirar o lápis Esse daqui, gente O shot Esse chocolate ao leite O Leandro tá aqui Olhando o que é que ele quer, né? Que é indeciso que só ele Ele gosta Desses amendoinzinhos aqui, ó É esse Hã? Bora lá Com a minha parte Viu? Ai, ai Eu tava seguindo Não tava seguindo não, querida Tava seguindo, sim Oxe, aí não tá junto? Agora esse irmão Eu tô seguindo ele Ai, ai A gente tá junto A gente tem que andar junto Que eu saiba, né? Veja bem Se não tem que mandar matar Uma desgraça dessa Vou me distanciar dele agora Só de ruim Vou mostrar aqui O meu vestidinho O meu vestido que eu tô Ele é bem bonitinho Já apareci aqui com ele, né? Mas vocês nunca viram ele Todinho Olha, gente Esse é o meu vestidinho Tem uma pendinha aqui aberta Ainda é comprida atrás Ele tá aqui comprando o Fini Pra sobrinha dele Não é pra mim não Que eu não gosto disso aqui não Eu também não gosto não, gente Eu gosto muito de coisa doce Mas Fini não é comigo E está na promoção Olha aqui, ó Quatro por dez reais A gente tá aqui decidindo Qual a gente vai levar Pra ela Eu acho que ela me chamo de Vamos entregar o dinaminho Todo dia Vamos Mas uma vezinha não faz mal não Esse aqui é um azedinho Eu acho que eu não gosto Tanto quanto a cor doce não Você gosta mais das cor doce, né não? Mas eu acho que eu vi ela Comendo esse daí Eu vi ela de aqui Que tinha gostado desse Acho que eu vou ver Esse machinelo aqui Já vi ela comendo machinelo já Viu já? O nome nem teve Ela comendo machinelo não Então vou levar esse aqui Não, eu acho que Eu acho que a Catiane Deu pra ela uma vez O machinelo Esse que era bom Não, amor Tem que saber o que é que é bom Troca Deixa eu ver aqui Comprou esse daqui, né? Troca esse da minhoquinha então Não? Da minhoquinha? Pelo machinelo Então um dentinho Um, dois, dois Tu escolhe Eu não vou pegar o Porque já tem dois açucadinhos, né? Eu acho que esse Pronto, pronto Pronto Um dois açucadinhos Um azedinho Não entendo muito de fininho também Eu não entendo não, gente Na verdade nem de fininho eu gosto, né? Esse daqui eu provei dela Ah, mas aqui tem mais, ó Tem mais fininho Eita porra, gente Olha o que é fininho Na promoção Se ela tivesse aqui Ela ia ficar indo doidando Fica doidinha E agora? Ixi, agora eu não sei, amor É, tava tão bom, né? Pode ser verdade Acho que essa banana Chega de açúcar Agora que eu tenho açúcar Essa banana Ó, esse daqui, gente Eu já comi Cadê? Esse daqui eu já comi Achei ele bonzinho De tudinho de tudinho É, que ele é meio azedinho Eu acho bom ele E agora, amor? Ah, não, tu tá vendo Que eu gosto Esse daqui Esse marshmallow aqui Não é melhor não, ó? Ah, vou colocar esse marshmallow Que desse daqui Né? Mas vai estar a mesma coisa, né? Ui, vai cair aqui minhas coisas Pega aqui, ó Vai caindo E tu também Eu tô comendo Não, não, por fim Acho que esse marshmallow aqui Deve ser melhor do que Qual foi que tu pegou? Cadê o que tu pegou, amor? Esse daqui é pra assar mesmo Esse daqui, ó Esse daqui não é legal E aí? Não, não Vou levar esse daqui Que eu não gosto desse Tu sabe? Não sei Não sei Não sei Mas o pessoal come esse aqui Marshmallow assado Eu comi e não gostei Eu não gostei também, não Isso aqui é doce ainda Não Não, esse daqui não Eu comi esse Não, eu comi esse daqui O de ataque Foi? A Tati me deu Pra provar? Foi? Tu gostou? É doce, né? Eu me lembro que eu não gostei Eu me lembro que eu comi E eu não gostei Mas não sei se ele é doce ou não Enfim, pronto Levamos, pronto Gente, aqui é as nossas comprinhas Agora vamos lá, neném Não Essas bananinhas Será que ele é gostado? Eu nunca vi ela comendo Essas bananinhas Seria diferente, não? Pra ela provar Mas se tiver ruim For ruim, né? Mas se for ruim É minha mão, amor Hã? É banana, amor Banana não tem como ser ruim, não Banana Banana é banana Sei lá Mas Doce Doce Sei lá De banana Acho que E tu vai levar nada pra tomar, amor? É Mas eu já fiquei Ele vai comprar batatinha pra ele Eu quis só mesmo comprar as coisinhas pra mim Pra sobrinha dele, né? Porque nós moramos no coraçãozinho dele Vai, amor Faz assim no coraçãozinho Gente Ele tá morrendo de vergonha Porque eu tô aqui Porque eu tô falando Porque eu tô falando E o povo tá só passando Eu fico mandando ele fazer as coisas Ele tá com vergonha Amor Agir naturalmente Gente, pelo amor de Deus Esse youtuber não tá com nada, viu? Eu, hein Essa mensagem aqui pra mãe da Tatiel Pra saber qual é o fim que ela gosta Pra gente ter certeza se tamo levando o certo, né? Olha aqui como é chato Coitada, mulher Não sei nem se ela chegou do trabalho Ou tá saindo Ah, o problema é dela Tem que ver Ela não tá mais nem recebendo Ela já ligou a internet, foi? E aí, ó Não faz, macho Não é melhor eu tô ligando não pra ela Você vai processar ela? Pois liga pra ela Ela vai processar ela? Tu vai processar Cadê? Olha aí, tem mensagem que não foi entregue Meu Deus Tem que mandar mais uma pra você Ela não vai receber não, né? É, mas quando ela ligar a internet também Ela vai ver Por que tu não liga pra ela? Que é mais fácil Ah, ou então leva esses daqui mesmo É fim Não é vocês que mesmo, não viu? Vai Pois pronto Tudo é fim, amor Meu Deus do céu, cadê? Olha aqui o tanto de mensagem Agora ela tá online, amor Pronto, agora chega Tá vendo? Vamos ver Mais mensagem agora Mais, mais Ai, tá vendo? Aí, ó Tá vendo? Agora ela visualizou Vamos esperar Mas tá chato, ó, Márcia Pelo amor de Deus Ai, ela tá gravando um áudio agora Também desse jeito Manda mais mensagem Meu Deus do céu Foi? Chegou Vamos ver Vamos lá Nete ruim A internet dela tá fuleira Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vem aqui, né amor? Vem aqui comprar o meu shampoo e condicionador Que o meu já acabou, né? Vou aqui colher Vou mostrar Gente, se alguém soube responder o que é esse aqui Pode responder no comentário Pois é, a gente quer saber o que é isso daqui Então, se você sabe o que é Responda aí nos comentários Esse é o mesmo desse? Como amor? Se esse é o mesmo desse? Esse daqui, né? E ele quer saber se esse daqui, ó É o mesmo desse aqui Então, quem puder ajudar aqui O meu neném Eu agradeço Que toda vida ele vem E fica olhando E ele nunca se lembra de olhar no Google também Lesado Gente, eu tava aqui dando uma olhadinha no shampoo E não tem o que eu queria Não tem quase nenhum pra cabelo cacheado, na verdade Então eu vou levar só um que tem aqui Que é o único que tem Que é esse daqui, ó Vou levar hoje Que é esse, caixas definidos Queria levar um que é com biotina, né? Que é pra cabelos em transição Que é pra crescimento Ele é assim, verdinho também Foi até uma seguidora que me indicou Mas não tem ele Então eu vou levar esse mesmo Esses daqui eu já usei quase todos Aí só tem esse pra caixas mesmo Né, neném? Né Então vamos lá, né? É só essas comprinhas que a gente veio fazer aqui mesmo Vou mostrar aqui os outros pra vocês Segura aqui, amorzinho Por favor, né? Ó, eu queria levar esse daqui, ó Mas só tem ele e o condicionador Não tem o shampoo E eu queria levar o kitzinho É só isso, gente Que eu vim comprar aqui mesmo O mercantil Agora vamos pra casa já Chegamos aqui em casa, gente E compramos aqui uma coisinha bem fitness Pra comer Porque a gente é muito fitness Já vai, filho Né, amor? Somos fitness, né? Aí compramos aqui uns salgadinhos O meu favorito Que é o de hambúrguer Enfim Não dá pra mostrar, né? Mas agora vamos comer Enquanto isso Eu espero que o mozão Esteja procurando, né? O meu microfone Espero que você esteja procurando Tá ocupado? Pois eu quero meu microfone Não tá dando pra mim Gravar Sem o microfone Toda vida que eu vou tentar gravar Sem o microfone É um barulheiro horrível Eu acabo perdendo o dia todo De gravação Então Vamos aqui comprar Um microfone Eu até tenho um microfone Só que o meu Ele não tá funcionando, né? Toda vez que eu coloco ele Aí fica cocheado Aí atrapalha Então vamos aqui olhar Espero que o mozão Esteja procurando, né? O Leandro Acabou de comprar o microfone, né? Graças a Deus, gente Porque Tava impossível De tá assim Gravando aqui Sem o microfone Então graças a Deus Ele comprou esse bendito microfone, gente Porque assim Um vlog Até dá, né? Pra fazer um barulhinho Ou outro Até dá um vlog Mas Quando é os meus outros vídeos, né? Que eu gosto de ficar conversando assim Só nós mesmo Aí passa um barulho de carro As coisas atrapalham muito Às vezes é som, né? Barulho de música Enfim, graças a Deus Agora Em breve, né? O microfone chega Então vamos estar conversando assim Sem barulho de nada Amém, senhor E a minha pele Já tá aqui, gente Toda oleosa, né? Tá aqui Brilhando E o vídeo Vai se encerrar por aqui, né? O vlog se encerra por aqui É Não fiz muita coisa não Hoje Mas eu quis compartilhar Um pouquinho pra vocês Do que eu estava fazendo, né? Que eu gosto muito De compartilhar minha vida Com vocês Que vocês são minhas amigas Meus amigos E eu gosto de compartilhar tudo Mas vai se encerrar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar aqui Esse diazinho, né? Esse dia não, né? Que a gente já começou aqui de tarde A mostrar as coisas, né? Mas É isso, gente E se vocês gostaram, gente Deixa aqui a curtida de vocês Tá bom? Se inscrevam no canal Não se esquece de se inscrever E aperta o sininho Pra vocês receberem notificação Quando eu postar vídeo novo Aqui no canal Eu posto vídeo Toda sexta-feira Às duas horas da tarde Então já cuida E aperta esse sininho Pra vocês receberem a notificação Quando sair vídeo novo aqui Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado De ter me acompanhado um pouquinho Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau